ANIMOS TERMOR 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 E outra coisa, ele disse que uma vez as roupas da vizinha caíram no quintal dele, da casa da mãe dele. Aí ele inventou com a vizinha, disse que a mãe dele, Dona Ana, tinha roubado a roupa. Aí já pegou pesado. Tem que nós brincar com o Zé Lieta, garoto, como com o Dona Ana, que é ladrônio de roupa. Vamos ver os pega. Vamos lá. Pô, pai Ana. Aqui nasceram o Brasil para a época também. Acaba parou aqui no meio da rua só para escutar nós. O movimento está parado. Demais. Alô. Quem está falando? Dona Ana. É a mãe de Zé Lieta? É sim. E ele está aí? Ele está ali embaixo. Tem como chamar ele aí, por favor? Tá. Olha, o senhor espera um pouquinho. Espero. É sobre um assunto com dinheiro, um negócio com uma pintura aí. Tá certo. Você espera um pouquinho. Espero. Tá certo. Ô, o senhor quer ligar aqui? É dez minutos. Isso. É longe, é? É porque está ali embaixo, na... Conversando com um rapaz. É, então conta certo. É hora que eu faço um negócio por aqui e tudo aí eu lido de novo. Tá certo. Tá, tchau. Juntinho, garoto. Falando em dinheiro, ela vai chamar. Pois é. É bom, dinheirinho é bom. E agora de quanto do Nena vai chamar a Zé Lieta? Que deve estar conversando besteira com os desocupados em esquina. E besteira, besteira, é melhor que não vai passar comigo. Claro. Sem dúvida. É o tempo de você que está em pé no oibo. Assim, você está sentindo um drop encostando aí na sua garupa, meu senhor. Ah, é isso lá. Peça para o motorista, tá? Uma encostadazinha aí, só para ouvir a pegadinha rapidinho. Talvez de um engarrafamentozinho dos dezoito quilômetros, mas não vai dar de novo. Não vai dar de novo, não vai ser. Daqui pra pouco eu vou de novo, falei da praia. É só ali a charuta enquanto o Nena ladrona de roupa vai chamar. Puxa. Vou ligar lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá.